Música Votação para listas de candidatos a ministros do Superior Tribunal de Justiça será eletrônica. O pleno do STJ aprovou por unanimidade o uso de um sistema eletrônico de votação para a formação de listas de candidatos ao cargo de ministro, que já vai passar a ser utilizado a partir da próxima sessão destinada a escolher os nomes que vão concorrer às duas vagas em aberto na composição do tribunal. Uma reservada a desembargador federal e a outra a membro do Ministério Público. O sistema desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal garante o sigilo nas votações e está habilitado a realizar escrutínios sucessivos nos casos em que, por exemplo, não haja definição da lista tríplice na primeira rodada de votação e permite a divulgação imediata dos resultados. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, explicou que o sistema só permite o início da votação após a emissão da zerésima, que é o procedimento que possibilita a confirmação de que nenhum dos candidatos possui qualquer voto registrado antes da eleição. A tecnologia também impede a identificação de vínculo entre a pessoa votante e o respectivo voto. A eleição ainda não tem data definida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti